Olá pessoal, boa tarde, bom dia, qualquer hora que seja aí, onde você está me vendo, tudo bem, bem-vindo a mais um vídeo, toda vez que eu faço um vídeo, meu dia fica melhor, como vocês viram no título do vídeo, deixa eu baixar a musiquinha aqui, eu estou indo na Ikea, porque daqui a menos de um mês eu estou voltando para o Brasil, o inverno aqui vai começar e eu vou fugir, vamos voltar para o Brasil, nosso país maravilhoso, que eu amo muito, passar mais um verãozinho, né? Eu estou chegando, uma hora de estrada, eu estou chegando, vamos lá, eu estou colocando uma hora, eu estou colocando uma hora, eu estou colocando uma hora, jornada de piódia, eu faço vedere, não, eu sinto, você está falando em português ou em italiano? Vou falar de novo, ó, está vendo? Demorei uma horinha, rapidinho, não bem devagarinho, assim, uma hora eu cheguei, pena que no Brasil não tem Ikea, né? Você sabia que vai abrir uma Ikea no Brasil? Talvez em 2025, isso vai ser ótimo, né? Vai ser maravilhoso, vamos ver como vão ser os preços. Vou pegar um carrinho desse, porque não posso, não tenho muita intenção de comprar muita coisa. Também que aqui dá vontade de comprar tudo, né? Isso aqui vamos pegar uma, que custa R$0,75. Quando você vem aqui, tem que tomar muito cuidado, porque aqui dá vontade de comprar tudo. Você vem aqui e fala, ah, vou comprar só umas coisinhas baratinhas, aí você acaba saindo com o carrinho cheio. Isso aqui. Eu tenho poucas ideias, assim, um pouquinho confusas do que eu preciso, mas um básico eu sei. Olha cada coisa. Aliás, eu já podia até ter ido diretamente para o mercado. Aqui, você vê os ambientes já montados, para você se inspirar, para você ter uma ideia. E aí depois você pega o que você precisa, ou o que você escolheu. Ah, olha, tá vendo aqui, ó, capinha de almofada, eu tô precisando. Eu preciso levar capa de almofada, lençol. Já me perdi, já. Já me perdi, já queria comprar tudo. Tô procurando almofada, capa de almofada é 40 por 40. E não tá fácil, porque aqui a gente só acha 50 por 50. Achei esse, mas eu não gostei dessa cor. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Aqui tem tudo. E aqui é tudo lindo, é tudo muito legal. Vê, e queste são as coisas que eu vou prender. Porque queste servem não para chutar os sacos, sai com os alimentos. E também tem esses sacos aqui, para colocar os alimentos para comer. Então, aqui tem 50 por 50. Fantasia rosa, fantasia verde, de aquela medida. Ah, vendem também, também, outros domésticos. Não sabia eu. Ah, mas eles já estão encastados. Não sei, não sei, são as lavastovigas. Bem, eu vou prender também um de vocês. E tem esse peço aqui, 95. E depois, vendem também coisas para comer, vede? Tipo, a frita. Ah, esses são os ganchinhos. Compre esses aqui, para colocar os talheres, que eu gosto muito. Acho bonito. Compre esses. Para colocar na cozinha, tesoura. Isso aqui é para cortar ovo. Um euro. Agora eu estou aqui no departamento de escritório, que a gente não está interessado. Ah, está vendo? Essas lâmpadas aqui que eu quero, olha. Custa bem baratinho, entendeu? E dá para colocar na mala. Eu acho tão lindo. E olha quanto custa. E olha quanto custa. Cinco, seis euros. Porque aqui na Europa, aqui na Itália, ainda mais nessa época, você compra o kit de lençol e ele vem com um cobre edredom. Está vendo? Eu não quero o cobre edredom, né? Eu queria só o lençol de baixo, o lençol de cima e fronha. Mas não sei se eu vou achar. Informações ali para o rapaz. Olha que bonito isso. Ele disse que lá embaixo, aqui é só exposição. Lá embaixo a gente acha tudo. Acho que eu já vou até para lá direto. Porque aqui você fica passeando, passeando, passeando e não acha nada. Aí aqui tem todos os armários que você precisa. Espelho. Coisas para colocar dentro do armário. Isso aqui a gente não está interessado. Eu não, né? Mas olha, vocês querem montar uma casa. Tudo o que vocês precisam, vocês acham aqui. Para criança, para o escritório. Aqui também, para criança, dá vontade de comprar tudo. Tem brinquedo. Olha, para dar de presente. Ai, que lindo isso. Para brincar de médico. Móveis. Eu amo a IKEA. Acho melhor passear na IKEA do que passear no shopping. Comprar roupa e sapato. Olha aqui também, quanto bicho de pelúcia. Lindo. Olha essa baleia. Um zíper. Olha que legal. Aqui tem essa casinha para você montar. O Natal. Que bonitinho. Será que tem também o molhinho para fazer o negocinho branco? Olha, aqui tem um restaurante. Muito bonito. Limpo, organizado. Comer um docinho. Bastante coisa para comer. Olha que delícia. É. Porque a gente não vai comer nada. Eu estou evitando a farinha e o doce. Vou entrar aqui. Bom, chegamos. Essa aqui é a parte perigosa. Aqui você vai enchendo o carrinho, enchendo o carrinho. Vamos lá. Copos. Não podemos levar. Guardanapo. Olha esse guardanapo. No final, a gente nem quer levar coisas úteis, né? Levar coisas pequenas, assim, tipo, para ter em casa e chegar a hóspede. Eles vão falar, nossa, que legal. Olha, tem um canudo de coração, um canudo de florzinha. Ah, não. Vou levar. R$3,50. E tem a escovinha também para lavar. Olha só, que legal. Ai, socorro, meu Deus. Dá vontade de comprar tudo aqui. Nossa, você tem que ter muita preparação psicológica e maturidade para vir nesse lugar. Porque, olha, dá vontade de comprar tudo. Mas eu vou para o Brasil. Minha casa é no Brasil. Minha casa não é aqui. A gente vai ter que esperar abrir uma Ikea lá no Brasil, né? Para fazer compras. Olha que legal essas caixas de guardanapo. Muito legal. R$1,95. Ai, meu Deus. É, vou levar. Olha esses guardanapos. Que lindo. Vou levar isso aqui porque está lindo demais. Com o meu garfo, meus talheres dourados, esse negócio já está cheio. Olha, olha aqui. Olha que lindo isso. Quanto custa? R$60,00. R$24,00. Ó. Talheres é perigoso. Aqui tem todos os tipos de talheres. Todos os preços. Aqui tem toalha. Olha que linda essa toalha. Lava a toalha linda. Meu Deus. Não custa não esse R$18,00. 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 Aqui eu só quero comprar coisas que eu sei que custa pouco e que no Brasil não tem. Porque é tipo colher de pau, faca, muitas coisas no Brasil tem, né? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para não comprar coisas inúteis. Porque eu sou profissional em comprar coisas que depois eu não uso. Aqui tem panela. Aqui panela a gente não pode comprar. Ah, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é para colocar na pia. Ah, esse aqui é legal. Então, eu vou levar um. Esse aqui não pesa nada para você colocar na pia quando você lava as coisas. Eu acho isso aqui super legal. Quanto custa? R$2,95. Vamos levar. Preto. Vai ficar ótimo na minha pia. Eu estou ficando nervosa já. Eu queria também comprar uma cortina para levar para colocar no meu quarto. Então, né? Eu já não estou entendendo direito as coisas. Eu quero comprar uma cortina, um lençol e a lâmpada. Ai, meu Deus. Eu já perdi a mão. Já perdi. Gente, para quem me segue aqui no... Para quem já é inscrito, sabe que eu tenho minha casa no Brasil, lá em Minas Gerais. Estou morrendo de saudade. Estou indo para lá mês que vem. Olha. Tapete. Eu sou apaixonada por tapete de pele de vaca. Tenho dois em casa. Eu comprei aqui. Custa R$179,00. Acho que custa mais barato aqui do que lá. Mas vamos continuar. Já perdi a mão aqui já, tá? Peguei lençol, peguei cortina. Vixe, Maria. Guardanapo. Agora o que eu preciso? Ah, prateleirinha para colocar no banheiro, no chuveiro, sabe? Para colocar shampoo, essas coisas. Poderia comprar no Brasil, né? Mas vamos ver aqui o que que temos. Chegamos. Acho que chegamos na parte do banheiro. Assim, agora eu quero ver. Ai, aqui tem muitas coisas lindas. Olha isso aqui. Para colocar maquiagem. Comprar. Vocês já usaram isso aqui? Disquinho de algodão reutilizável para tirar maquiagem. Olha a faixa. R$1,95. Para pôr no cabelo, para lavar o rosto. Enfim, vamos lá. Nossa, eu estava procurando um negócio ali para colocar no chuveiro. Com gancho. Aí eu não achava, não achava. Eu fui lá perguntar para a menina, para a moça. Tirei uma foto, fui lá perguntar. Desculpa, esse aqui é onde? Ela falou assim para mim. Mas bem grossa. Você não vai achar. A senhora não vai achar, senhora. Porque acabou. Mó educada, meu Deus. Italiana, às vezes, é muito mal educada, arrogante. Eles não têm graça, sabe? O povo brasileiro é muito mais legal. Com certeza. Ai, não. Olha que lindas essas bolsinhas, gente. Olha isso. Ah. Eu vou levar. Então, olha isso aqui, chaveiro. É muito fofinho. Vou levar um. Isso é bonitinho para colocar moedinha. Colocar dinheirinho. A chave. E ali, comprar um negocinho. Vou levar dois. Ai, eu sou a louca das bolsas. Olha que legal essa bolsa impermeável. Porque pode servir para ir para a praia, né? Ó. Custa dois. Dois euros e noventa e cinco. Vou levar uma. Nossa, tem mala. Bolsa. Mochila. Guarda-chuva. Agora cheguei na parte que eu estava interessada. Lâmpadas. Eu acho que eu já furei meu budget aqui. Olha que... Nossa, que bonitinho isso aqui. Mas pesa muito. Luz com anel, suporte telefônico. Trinta euros. E é bem legal. Bem robusto. Adorei. Só não posso comprar porque é pesado aqui. Ai, que bonitinho. Adorei esse. Eu queria esse aqui. Acabou. Hoje não é meu dia de sorte. Então, eu comprei um desse. Olha que lindo. Custa dezenove e noventa e cinco. E vem assim, ó. Cabe perfeitamente na mala. Depois você pendura e amassa. Comprei um desse. Um e cinquenta. Posso colocar num quarto. E... Comprei esse aqui. Olha que lindo esse. Que também cabe na mala. Que é esse. Dezenove e cinquenta. Aí tem esse aqui também, ó. Que ele cabe na mala. Mas eu não vou levar, não. Esse aqui é de... Sei lá. Não quebra. Perfeito. Muitas coisas lindas, né? Mas... Agora eu só quero ver se eu acho um negócio de pilha. Comprei uma lampadinha. Que ela carrega com... Com a bateria. Com o sol. Só que eu acho que ela precisa de uma pilha. É... Uma pilha dela, sabe? Uma pilha diferente. Preciso ver se eu acho. Olha, aqui também tem uns fios de LED. Meu Deus. Vamos comprar? Ai, caracas. Caracas. Tinha esse aqui também que eu queria. Pra colocar... Na cozinha. É. Esse aqui eu vou comprar. Mas ó. Custa 20 euros. Como é que se é? Iluminação. Suspensível. Ah. É. Vou embora. Acabou. Vou embora. Chega. Porque... A gente compra muita coisa aqui. Não tem jeito. Você perde a mão. Comprei LED. Comprei... Comprei coisas. Comprei uma lâmpada também pra colocar no chão. Lá no Brasil. Bonita. Perdi a mão. Perdi a mão. Não sei nem... Vamos ver se eu furei meu budget. Vamos ver quanto que vai dar. Olha aqui. Que gigante. Aqui tem os homóveis. Tudo você compra e monta em casa, né? Quem gosta de montar... Divertimento. Vamos pagar. Tá tudo aqui. Tudo aqui. Tô feliz porque não furei meu budget. Fiquei dentro do meu budget. Então... Tá tudo bem. Tem umas coisas de Natal aqui super legal. Tem o calendário. Calendário do Avento. Sete euros. Tem vinho. Biscoito. Essas almôndegas que eles fazem... A almôndega deles é super famosa, mas eu não gosto. Acho muito... Muito artificial. Olha o salmão. Tá bonito, hein? Quatorze, quinze reais. Quinze euros o salmão. Tem salmão de nove. Aqui tudo congelado, ó. Tartar de salmão. Quanta coisa legal. Não, eu já comprei. Já comprei demais. Chega. Mas aí, meu olho caiu aqui, ó. Isso aqui deve ser bom, né? Eu uso esse aplicativo aqui, ó. Yuka. Pra ver como é que é a qualidade das comidas. Falou que é ruim. Muito ruim. Não vou comprar, não. Cheio de aditivos. Esse aplicativo é super bom pra você desistir de comprar as coisas. E agora eu tô numa fase assim... Ai, gente, peraí. Agora eu tô numa fase que eu não quero comprar coisas que fazem mal, sabe? Parei de fumar. Bebendo menos que posso. Então, esse aplicativo ajuda a não comer besteira. Vou pegar o carro e vou embora. Até que eu fiz rapidinho. Tô bem feliz das minhas comprinhas. Acho que eu fiz, assim, foi uma compra inteligente. Não exagerei. Comprei o que eu mais precisava. Comprei até umas lembrancinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil. Pra, de repente, alguém que quer ir na IKEA comprar coisas. Não repara na bagunça que tá no meu quarto. Mas eu já tô, tipo, arrumando coisas pra viajar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil. E a gente vê no próximo. Que vai ser uma viagem aí. Tem viagem? Um bate. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho